Com a saída da mãe para o trabalho, o Carlos ficou com a criança por volta de 8 horas da manhã e desde esse momento ele começou a praticar atos de violência física e sexual contra essa criança que culminaram com sua morte. Perguntado por qual motivo, ele falou que tinha raiva sim da criança por estar criando um filho de outro homem e por esse motivo tão fútil, tão bobo, ele começou a agredir essa criança e em seguida, terminadas as agressões, a criança muito já chorosa por conta da violência sofrida ele narra ter retirado a roupa da criança, ter colocado ela no sofá, ligado o chuveiro e dado um banho nessa criança, colocando a sua cabeça, mesmo consciente de que isso poderia levar a sua morte colocando a sua cabeça diretamente no chuveiro, a água caindo diretamente no seu rosto por mais de meia hora. Ele retirou do chuveiro a criança agora já sem choro, porém viva ele é enfático em falar que ela ainda estava viva colocou a criança no sofá, enxugou a criança e que nesse momento ele despertou um interesse sexual na criança praticou o sexo oral com o bebê ejaculou na boca da criança, ficou por cerca de meia hora praticando esse ato com ela ainda voltou para as agressões físicas, ele narra que começou a espancar o abdômen dessa criança a bater no abdômen dessa criança, então a gente percebe essas agressões físicas e logo em seguida, depois de terminar tudo isso, ele asfixia a criança com um travesseirinho se ele nega a penetração anal, todavia o exame médico, ele é muito evidente e claro que a forma como o ânus dessa criança estava totalmente lacerado, alargado todo esse contexto deixa evidente que houve sim uma penetração